Hello everybody, tudo bem com vocês? Faz muito tempo que ela não apareceu por aqui, né? Depois que eu cheguei de Orlando, deu uma preguiça Preguiça, né? Muita preguiça E daí eu fiquei um tempinho sem gravar Até nem gravei vídeo das compras ainda Mas eu vou gravar E hoje é dia 26, 24, foi meu aniversário E o vídeo de hoje é pra mostrar os presentinhos que eu ganhei de aniversário Pra quem viu no Stories e no Instagram Eu fiz uma festa fantasia O pessoal se divertiu bastante, né? Tito Allison foi de Kylo Ren e eu fui de Viúva Negra E vamos lá o que interessa, né? Vamos mostrar os presentes Eu ia dizer as compras A pessoa é tão viciada em compras que... Então vamos aos presentes Primeiro eu vou mostrar o que eu ganhei da minha mamãe Que foram três coisinhas Eu ganhei essa parceira aqui da Vivara Que é a durinha E aí o fechinho é de coração Fazia tempo que eu queria uma dessas Eu até ia comprar lá nos Estados Unidos Uma da Pandora Mas enfim, não sobrou pila Até eu não comprei Ganhei um RMD Também ia comprar lá nos Estados Unidos Mas eu também desisti Achei que valeria mais a pena não Mas tipo, aqui é parcelado Lá ia ter que pagar, desembolsar assim Lá era o nome que estava a 170 dólares da modelo que eu queria Deveia desembolsar assim quase 200 dólares No tênis Daí eu preferi pegar aqui e parcelar Mas aí no fim eu ganhei entre a minha mamãe Esse aqui Ele é um verde bem escurão Não é verde militar, né? Que verde é esse aqui? Hum, não sei É um verde quase cinza É um verde bem escurão Tipo, ele quase preto parece, né? Não sei lá Não sei lá É um verde bem escuro Daí ele tem aqui Um estarei aqui nele E aqui ele é gordosinho É lindo, já usei ele já Porque eu sou a China pobre No dia do meu aniversário Eu já tirei o salto já que eu estava E eu já coloquei para usar Porque eu estava com os pezinhos cansados Bela desculpa E também ganhei uma bolsa Eu queria muito uma da Chanel Mas como a gente não tendia Para pagar uma da Chanel A gente compra uma parecida mesmo Eu gostei daquele modelo Que eu não sei Não lembro o nome dele Dela Acho que é uma É... O nome da bolsa Acho que é em números Não sei Essa aqui é uma Bem grandona assim Que tem Vou deixar uma fotinha aqui Então é mais o nome do modelo Aí a minha mamãe me deu Essa aqui que é bem parecida E bem pesada também Ela veio com meus... Minhas iniciais E a Fies Aí vem esse pendurico aqui Ela é de couro A corrente dela é bem... Bem, bem pesada Pode usar ela tanto assim Como também assim Com a corrente mais comprida Eu adorei que ela é rosa por dentro Ó, rosinha Tem esse bolso aqui Eu tinha a palavra também Já estou usando a bolsa Ela é toda rosinha por dentro Ó, toda aqui Tem esse bolso Tem um bolso aqui Tem esse bolso aqui também E tem mais esse bolso aqui Então tem um, dois, três, quatro bolsos E ela é de couro É dessa marca Fernanda Gregorin Pra fazer aí Eu tô apaixonada nela E já usei ela Muita, né? O que mais que temos aqui? Da minha cunhada e do meu irmão Da feia do Dudu Eu ganhei o anel da Vibara Ele é assim Eu tenho uma pedrinha Azulzinha ali Eu também já usei Tem que usar o anel, gente Agora eu vou deixar guardado Do meu irmão Do outro irmão Do mano E da Anny Desde o preto E aquele lá Eu ganhei doença também O anel Do meu outro irmão Ele falou Eu vou ver se eu estendo Geralmente Eu vou falar de novo Tudo de novo Eu ganhei esse abrigo do Grêmio Ele é assim Aí aqui atrás Tem esse aqui do Grêmio E eu achei bonitinho Que tem os coraçãozinhos aqui E ganhei E como é um abrigo, né? Também ganhou uma calça Eu ia estrear Mas não deixaram eu usar Porque senão Podia dar azar no jogo E deu azar Mesmo eu não usando Então eu poderia ter usado Podia ter dado sorte Dinheiro, é verdade Né? Eu disse que era pra mim usar E aí, além desse aqui Eu também ganhei Um Charmes Que também já estão Na minha pulseira Que é esse aqui Com padrinhas roxas E esse coração aqui Da Caca Leca Da Caca E da Leca Da Caca Leca Como dizemos A Caca Irmã da Fê Que é minha cunhada E a Leca tia Eu ganhei Essa blusa Metalizada Assim Bem linda Da Azatara Pouco pra usar Já Fazer um look Né? Uhum Agora Quem que me deu o que? Será? O que? A sogra e a sogra Me deram no coração? Será? Tá É que esse aqui Não tem nome na sacola E eles me deram junto Então eu não sei Qual que deu O que? Mas eu ganhei Da família do Alisson Do irmão Da Da coitada do Alisson E do meu sogro Da minha sogra Eu ganhei esses dois Colares Que um é um coração Ele é de Refolhado Aluro 18 quilates Que chique Eu ganhei esse coração aqui Tem uns outros coraçõezinhos dentro Continuando Tivemos um programa técnico De cartão De memória cheio São muitos vlogos da Disney Ainda pra passar São muitas fotos Do meu aniversário E não tenho O meu cartão De memória Socorro Tá falando Presente do ganho da família do Alisson Sogra Do sogro Do irmão Do cunhado Com cunhada Né? Ganhei esse colarzinho Que eu já usei Né? Inclusive o Alisson Falou aí bem Na hora que ele parou O vídeo Eu estava usando ele Eu só tirei pra mostrar pra vocês Ele é um F Eu achei lindo Eu também acho que é banhado Acho que são todos banhados Ah, eu vou dizer que é claro E vamos para o próximo presente Esse aqui também é da Bruna Testar os joias Da Vivara também Eu ganhei da minha prima Minha tia e meu primo Da Lorena E da Jéssica Charme Escrito BFF E aí tem uma escrita Assim, assim, embaixo Eu achei lindo Carol Me ama muito E também ganhei Esse outro Charmedinho aqui Que é... Ou é uma fada Ou é a Sininha Pode ser os dois Então... Uma fadinha Sininha Não E o menino eu ganhei da... Aline Que é a que faz uma fada em mim E da Thalys Que é a professora de Pilates E... Vamos para o resto Da Thalys Da Thalys Do Gabriel Eu ganhei Esporta-recratos Imaginário Ele é Meio psicodélico Ele tem o... Uh! Ele se mexe ali Que parece um negócio Como é que chama? É igual de Tazo Lembra? Nossa Tazo É que é de Tazo Uhum Daí tá escrito Bons momentos Boas vibes Deixa eu uma fotinha Que eu vou colocar aqui Toco Meu amigo Toco Eu ganhei Um kitzinho Do Boticário Olha quanta coisa Veio um... Sabonete Líquido Para as mãos De limão e patchouli Patchouli? Patchouli? Tá? Não sei lá como é que chama isso Ganhei Água De banho Que chama Eu tenho uma dessa de... Do caviar Ela é muito bom E ganhei esse hidratante De limão e patchouli Patchouli? Patchouli? Sei lá como é que fala isso Uma delícia E ganhei Um batom Líquido mate Vermelho A cor dele A cor é chique Da linha Intense Todos os kits do Boticário E ó Adorei E agora estamos Chegando nos últimos Da Adriane do Bira E da Isa Dória Eu ganhei esse colar lindo Da C&A Ele é bem a minha cara Bem estiloso E grande Gosto de coisas grandes Apesar de que meu namorado Meu namorado não O meu não é do meu tamanho É com coisa de coisas grandes Mas... Eu sou mais alta Não é não Eu sou mais alta Eu sou mais alta Olha eu ainda falei que tu era do meu tamanho Agora eu te filmo Agora eu vou dizer que eu sou mais alta A minha mãe mediu a gente E ele é 2 metros mais baixo que eu E ele disse que ele é mais alto que eu Mas não é verdade E acho que estamos nos últimos E por último Mais ou menos importante O presente do meu amigo blogueiro Matheus Verne Verne É sempre falso o nome dele né Matheus Verne O vampirinho Eu ganhei Uma luminária linda Vou botar uma lâmpada aqui Que não tem uma lâmpada ainda Olha que lindo Escrito I love you E eu ganhei o Matheus E esses foram os meus presentes Aí do meu pai Eu ganhei o meu iMac Que tá lá No lugar dele né Por isso eu não conseguiria mostrar Também não dá nem pra pegar no colo Não é né Aqui né Ai eu esqueci do presente O titio Alisson Volta Volta Retrocede Ai Ele obriga comigo E eu ganhei do meu amor Mais lindo do mundo O gravata Ai olha Esse meu arco É a coisa mais bonita do mundo Ai minha menina Mamãe E ganhei uma cesta De café da manhã Do meu amor Que está lá Lá na casa Não vou mostrar Mas olha que lindo Eu perguntei pro Enzo Que nome poderíamos dar para ele E ele Como é que ele imita A gente olha Como é que ele falou Ele olhou Ele olhou Deu bem Dez segundos Ele olhou Acho que Acho que podemos chamar ele de gravata E ele é o nosso Nossa gravata Olha que fofura Olha o tamanho desse Olha como ele é grande Olha como ele é grande E esse foi o presente Que eu ganhei do meu Menininho Né neninho Obrigado Te amo Muito Te amo E agora sim Quando tu esquece de falar do meu presente Ai vida Eu vou sem querer E agora sim Acabou os presentes Acabou E esses foram os nossos presentes Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Logo logo vamos postar Né produção O vídeo da festa Logo 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 vamos postar O vídeo de como foi a festa A decoração A decoração foi tudo Nós que fizemos Eu até tinha pensado em fazer um vídeo Mostrando pra vocês Mas a correria Foi grande E eu não consegui gravar os DIY pra vocês Mas Dia eu faço um DIY pra vocês Da decoração No próximo ano Quem sabe Teremos mais oportunidades Mais oportunidades Com a ver E esses foram os meus presentes Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram não esquece de dar um joinha Para o vídeo da divulgação Se inscrever no canal Para quem ainda não é inscrito Seguir A gente Eu O Hudson Nas redes sociais E acho que é isso Ah eu não falei ainda Mas nós estamos com um novo canal Que é o Style Couple Vou deixar o link aqui embaixo Para quem quiser se inscrever É um canal meu e do Alisson Onde vamos postar vlogs Diários Rotina de casal E tudo mais Então é isso Beijinhos Tchau tchau